Fala aí galera, boa tarde a todos né, são seis e pouquinho, agora acabando o treino com os filhotes, os filhotes já entraram, tomaram um banho, uma ducha, fiquei aqui dando mais uma suada, hoje é o dia mundial do judô, quero desejar um grande dia a todos os judokas do mundo inteiro né, relembrar os saudosos mestres aí, pequeno dragão, mestre Yano né, comecei a fazer os primeiros golpes de judô né, o judô sem kimono, que era o judô usado para o vale tudo né, na época não tinha kimono, era muito difícil, quem tinha dinheiro para comprar kimono né, sempre fomos de família simples né, então era uma época dificílima mesmo, nem luva de boxe tinha nada, então tio joia né, final dos anos 70 aí, meus primeiros passos, comecei a treinar as quedas do telequieta com o tio joia né, e até hoje usamos aí o judô Zenedim, adaptado aí para o MMA, desejar um grande dia a todos os judokas aí do mundo inteiro, do Brasil, do mundo inteiro, e relembrar aí os nossos saudosos mestres aí do judô, da época do vale tudo, que até hoje né, usamos as quedas aí no MMA, valeu, grande dia galera, grande dia a todos os judokas do mundo inteiro, Deus abençoe todo mundo aí, força sempre, foco no objetivo hein, desistir nunca, render-se jamais, hey caveira!